E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, vocês são top e a todo mundo faz a diferença pra mim, muito obrigado do fundo do coração, se você quiser fazer a diferença e dar uma força pro canal, é bem assim, só vir em loja de itens, em apoiar um criador, minha tag é Coyotes, que você vai estar me ajudando bastante. Vim trazer pra vocês todos os artefatos alienígenas da semana 7, que liberou junto com os desafios aí, e tem um artefato bônus, então, essa semana são 6 artefatos alienígenas que você vai poder pegar pra você conseguir liberar aí o estilo da sua skin do químico. Então vim trazer pra vocês todos os artefatos alienígenas da semana 7, que acabou de sair junto com os desafios, e também vou trazer um artefato bônus aí, o primeiro tem ali o Parque Agradável, tem aqui a Fortaleza Furtiva, o portão principal você vai vir nessa localização que eu estou caindo aqui pra vocês. Vou ver se eu já cato aqui, já encontro ele, e já mostro pra vocês, aí ele está aqui, bem nessa localização que eu estou aqui em cima, você encontra o primeiro artefato alienígena da semana 7, aí, vamos pegar ele aqui, e o segundo artefato alienígena vai falar, ó, chame-mecha-muscante, tem um pomar, vai ficar aqui nessa central aqui de antena, eu esqueci o satélite, eu acho que é assim que se fala, então aqui você vai encontrar o segundo artefato alienígena aí, dessa semana 7, vamos ver se eu já encontro, já mostro pra vocês certinho, vocês vão vir, onde que eu estou caindo aqui, ó, tem as duas antenas bem nessa região aí, ó, caímos aqui, ó, abre aqui a portinha, e você vai encontrar ele aqui, beleza? Bem nessa região que eu estou aqui, ó, que você faz dessa maneira, que você encontra aí o segundo artefato alienígena da semana 7. E o terceiro artefato alienígena vai estar aqui no campo canaveral, nessa parte aqui, ó, bem onde que eu estou pra vocês, ó, nessa parte que tem essa caixa d'água gigante, que você vai encontrar aí o terceiro aí, é, artefato alienígena. Vou tentar cair aqui e ver se eu encontro, ó, tem uma nave ali, então aqui vai ser o terceiro local que você pode vir e fazer esse desafio aí. Vou entrar aqui, vou quebrar aqui pra me catar um pouco na madeira, vai estar aqui, ó, na parte de cima, ó, bem aqui em cima, então você vem, quebra aí, opa, não dei conta de subir, deixa eu ver se eu dei conta de subir. Vai subir, tô bem, onde que eu estou aqui pra você ir nesse cantinho aqui, você vai encontrar o terceiro artefato alienígena da semana 7. E o quarto artefato alienígena vai estar aqui, ó, perto do Pantano Grupo, nessa estação de satélite, vai ser assim que se fala, de antena, né, se eu não tô enganado. Então aqui você vai encontrar o quarto artefato alienígena. Já tô caindo aqui, já vou mostrar pra vocês mais um local aí, vamos ver se não cai ninguém aqui comigo. Então bem nessa região que eu tô aqui, ó, você vai encontrar aí o quarto local. Você vai cair aqui, ó, nessa parte. Vamos ver se eu caí já. Ele vai estar num banheiro. Então entrou aqui, vamos aqui, ó, você já vem nessa portinha, abriu aqui, ó, e vai estar aqui nesse banheiro, é só você vir e quebrar, você encontra aí o quarto artefato alienígena da semana 7, beleza? Então vamos pegar ele aqui. E o quinto e último artefato alienígena vai ficar aqui nessa ponte de madeira, não tem o Lago da Preguiça ali. Mas eu vou trazer mais um depois desse, ó, pode ver que ele tá ali. Trazer mais um depois desse aí, que eu acho que é da semana 3 que foi sair, que dá pra você, quer dizer, foi sair, dá pra você pegar junto com essa semana. Então ele tá aqui, ó, bem nessa localização que você encontra aí. Vamos ver se eu dou conta de pegar ele aí. Beleza? Então acabamos de pegar isso aqui, ó, o quinto. Agora eu vou mostrar mais um bônus aí, que você pode pegar mais um nessa semana. É o sexto artefato alienígena que eu vou mostrar agora pra vocês. E o artefato bônus aí que eu vim trazer pra vocês vai ficar aqui nos aluguéis arco-íris. Eu acho que esse artefato é da semana 3, se eu não tô enganado. Então essa semana já dá pra você pegar seis artefatos alienígenas se você não pegou nenhum. Então você vai cair aqui, ó, bem no litoral. Vai na casa laranjada, tá? Nessa casinha laranjada aqui você vai encontrar ele aí. Então, bem aqui onde que eu tô nessa localização, você vai vir na casa laranjada. Ele vai estar aqui, ó. Então aqui é o sexto aí que eu vim trazer nesse vídeo pra vocês pegarem dessa semana. Então vamos pegar mais ele aqui. Então deu pra pegar seis essa semana aí. Então acabei de resgatar todos os artefatos alienígenas que foram liberados essa semana. Vamos resgatar o último aqui. Então vamos vir aqui, já vamos vir aqui no Quimera e vamos comprar os itens que dá. Estamos com 24 aí, artefatos alienígenas. Vamos comprar esse olho aqui que é 17. Então já completamos aí o olho. Vamos ver o que dá pra comprar mais aqui. Dá pra comprar mais essa cor aqui de roupa. Deixa eu ver. Tem dois. Será que dá mais alguma coisa? Eu acho que não. Ah, dá sim. Dá mais essa daqui, ó. Então já compramos aí os outros itens aqui do Quimera. Então, vocês aí são todos os artefatos alienígenas que liberou essa semana. Tomar que esse vídeo tem ajudado vocês. Se ajudou, se inscreve aí no canal, moçada. Não se esquece de deixar o like. E um forte abraço e fica com Deus. Tchau.